E aí, beleza? Continuando o vídeo aqui Pra tu que tá chegando agora, não assistiu, procura o outro aí Esse vídeo é sobre as motos que eu tive, né? Bom, eu falei nos outros vídeos aí, 125 e 250 Que foram as motos que eu tive, as primeiras motos, né? Ah, a 250 que eu tive, qual que foi, Osama? Não foi Twister, apesar de gostar bastante A suspensão da CBX 250 bem macia até, pra na cidade e tal Vai bem, mas eu tive uma Xe 250, a Tornado Gostava bastante, é o mesmo motor da Twister Só muda a diferença dela e da Tornado A relação dela é diferente, né? A relação da Tornado é um pouco mais longa, se não me engano É, é um pouco mais longa Mas as duas tem sexta marcha, a mesma coisa E... bom, depois da 250, né? A Tornado, tem uma foto dela na página do meu canal lá Uma tricolor, preta, branca e vermelha Com 0,26 no lateral Se tu não viu, dá uma olhada lá, tem a foto dela Infelizmente não tem o vídeo, né? É... tive ela muito tempo atrás Então não tinha a filmagem dela Só tem uma foto, duas, sei lá Mas tá registrado lá Tu que tem curiosidade, olha a Transalp Bonita também Olha a Transalp que curiu com o carro Se não, já viu Depois, voltei pra uma 125 Tive uma 125 Tive os imprevistos aí Voltei pra 125 Sem desanimar, né? Ou não, 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 não Não, brinca É zoeira, eu me confundi É... antes da... Antes de pegar a 250 Eu tive uma 125, é Tive uma 150, uma 125 Depois da 250 Dá diferença da 125 para a 150? Dá pra caramba E a 150 é mais econômica ainda Por ser mais nova Levantar a viseira aqui Que tá fechado o sinal Quer andar com a viseira aberta? Anda com a viseira aberta no sinal Colocou a moto em movimento Abaixa a viseira e já era Então, aí depois disso É... Veio uma Falcon 400, né? Já falei aí Tem um comparativo de GS e Falcon Pra quem não viu Dá uma procurada aí Né? Falco, qual... O que que eu vou falar dela? Bom, puta moto Né? Já falei dela em outro vídeo Né? Esse vídeo é das motos que eu tive Não é muito sobre as motos que... Sobre, né? Os detalhes de cada moto O da Falcon e da GS Já tô falando É... Bastante delas No comparativo Se tu não assistiu Desculpa aí Esqueci da viseira lá Tá vendo? Movimento abaixa a viseira Pô Se tu não assistiu Dá uma procurada lá Tem um vídeo Comparativo Falcon vs GS500 Lembrando que Não é um comparativo É... Não é um comparativo Vamos dizer assim É só pra... É só pra apontar Não é bem um comparativo É só pra apontar Os benefícios de cada um As prós e contas de cada um Entendeu? Dá uma procurada lá Nos vídeos anteriores Tem um comparativo Falcon vs GS500 Tem acho que duas parques Se não me engano Procura lá Assiste e comenta Se tu quer saber mais Essas duas motos aí Beleza? Depois tive uma Falcon 400 2008 Né? E... Puta moto na cidade Dá pra se matar facinho Né? Uma torciguinha de cabo Ela já... De leve Ela já atravessou Um, dois quarteirões Puxa muito Embaixa Né? E... É isso Tive uma Falcon Depois a Falcon Tive algum susto Com a Falcon Mas... Né? Quase me matei Com ela Com a Tornado Também Mas eu vou falar Sobre isso Em outro vídeo O vídeo Sobre os acidentes Né? Vou fazer esse vídeo Aí outra hora E... Pô... A Falcon Puta moto E tal Né? Na rodovia Deixar um pouquinho A desejar Como eu uso bastante A rodovia também Fiquei meio desanimado Com ela De velocidade final Né? Mas por ela ser alta E por ser um cilindro Não adianta Querer que ela acelera muito Né? Porque não acelera Depois da Falcon Veio a Gertrudes Que vos fala Gertrudes? Quem é a Gertrudes? Essa aqui, ó Essa é a Gertrudes Ó o tiozinho de Kombi Toma cuidado com o Kombi Com o carro velho Porque é o seguinte Muitas vezes o cara Tá em mais condições de uso O cara não dispõe De retrovisor Né? É complicado É complicado Vamos prestar atenção Bom, depois Vem a 500 Tô correndo até agora Tô gostando Penso em trocar Quem sabe Se tudo dê certo Talvez esse ano Fim do ano aí O ano que vem Comecinho Não sei Vamos correr atrás aí, né? E é isso Logo menos Os vídeos sobre Sobre os acidentes Que eu tive E vários outros aí Vai acompanhando Valeu É nóis